Bom galera, esse vídeo que estou gravando aqui é para demonstrar essa guitarra Epifone que eu anunciei no Mercado Livre. Uma guitarra SG, modelo G400. É uma guitarra toda feita em ógnio, com braço em jacarandá. Está em ótimo estado. Dá uma olhadinha aí. A única batidinha que tem é essa aqui. De resto, ela está inteira. Aqui as tarraxas, tarraxas do nível, número de série, beleza? Vou tocar um pouquinho. Antes eu vou mostrar aqui que a ação das cordas está relativamente baixa. Dá até para baixar mais, mas eu acho que está bem confortável já. Beleza? Vou mostrar que não está trastejando nada. E aí E aí E aí Beleza? Sem trastejamento. Agora vou mostrar um pouco do som da guitarra. Aqui está ligado o captador de trás da ponte. Estou ligando a guitarra no amplio nacional. Não foi transitorizado. Não é valvulado. Nada de especial. Para ter uma ideia do timbre geral da guitarra. Tá? Então vamos lá. E aí E aí Agora os dois captadores ligados simultaneamente da ponte e do braço. E agora o som do braço. Tá bom? Som cru sem efeito. Agora vou ligar um drive. O drive é do amplificador mesmo. Tá? E esse amplificador tem um Uma coisa interessante. O drive não tem como controlar. Ele fica no tal o tempo todo. Então fica um pouco de ruído. Mas o ruído não é da guitarra. Tá? É do amplificador mesmo. Mas o ruído não é da guitarra. Tá? É do amplificador. Mas o ruído não é da guitarra. Tá? É do amplificador. 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 E aí E aí E aí Amém. 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 Olha o captador do... ...braço. Amém. 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 Beleza, então esse é o som da guitarra. Amém.